Pô, 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 que é nó que pra gravar o vídeo, maluco? Isso aqui eu não vou usar. Eu não sei como é que tá aí na sua cidade, mas aqui tá muito calor e eu tô aqui, eu tava procurando uma roupa que não fosse tão quente pra gravar. Eu queria buscar uma camisa que não fosse tão fresca como as mulheres. Eu não achei nenhuma. E o fim de hoje eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre os clientes que desviam, o cara fala. Então se liga, porque esse vídeo aqui, ele tem humor e edificação, ok? Então assista até o final pra você pegar a mensagem também. Meu cachorro tava latindo no meio da gravação. Eu queria muito agradecer o pessoal da comunidade ministerial Adonai, lá de São Paulo. Os pastores Rogério, Sueli, as filhas Laura, Júlia e a Bruna que me receberam muito bem. Que fui ministrar lá na conferência, apaixonados pela cruz. Um beijo pra vocês, já amo vocês. Eu, a Raíssa e a nossa Laurinha também ama vocês, viu? Eu não sei se você percebeu, mas o carnaval nessa época... Tem muito crente que nasceu na igreja, que cresceu na igreja, que eles vão, eles querem pular carnaval. E eles vão com a seguinte afirmação. Eu quero conhecer o mundo. Ah, você quer conhecer o mundo? Tá bom, eu vou te apresentar com o maior prazer o Google Earth. É um programa que com ele você viaja o mundo todo, você pode conhecer, você pode ir aonde você quiser, você sai da sua casa. Tolinho! O crente quando desvia, ele vai pro carnaval, o que que ele faz? O que que o crente faz quando desvia e vai pro carnaval? Parece fantasia, que é pra ninguém reconhecer. Mas Deus te reconhece, rapaz. Pior que ele se fotozinha tão mal que fica parecendo aqueles personagens escolhendo o professor Raimundo, tá ligado? Aquelas roupas nada a ver de personagem. Aí o crente vai e desvia no carnaval. Carnaval! Aperta o botão que vai direitinho pro inferno. E a pessoa vai e dá aquela rápida desviada no carnaval e usa a mesma desculpa. Não, eu fui lá pra evangelizar. É o evangelho segundo o papo do Vittar? Porque assim, se o cara vai com um grupo de evangelismo da igreja, aí sim, eu concordo. Mas aí, e quando você olha e o cara tá sozinho, não tem grupo nenhum de evangelismo, aí mano, o grupo de evangelismo é eu e os anjos, tá ligado? Pera aí que eu já continuo o assunto desse vídeo. Se você não se inscreveu no canal ainda e tá assistindo esse vídeo aí, se inscreve aí, tá bom? Se você não clicou em gostei, clica aí também já. Aproveita e ativa o sininho aí das notificações, dá um clique até aparecer duas linhazinhas em volta do sininho, que é pra toda vez que eu postar vídeo, chegar pra você. Porque senão o YouTube não manda, ok? Também já quero aproveitar pra indicar o canal do meu amigo Israel Targino, que vai aparecer aí em cima aí no card. Se inscreve lá que o cara é fera demais. Meu, muito engraçado, você vai gostar. Agora vamos continuar o assunto do vídeo. E aí passou o carnaval agora e eu tava rolando as fotos no Facebook e eu vi uma foto do irmão da igreja vestido de mulher. Aí eu fui falar com ele e o diálogo foi mais ou menos assim. Meu irmão, vem você vestido de mulher lá no carnaval, cara. Não, mano, tava lá tipo aposta no pau, né? Fazendo de idiota pra alguns idiotas, tá ligado? É, pelo visto você não sai do personagem, né? Olha Deus falando. Esse óculos é muito de funkeiro, né? Aí eu fico assim, cara, eu fico de cara. Eu falo, mano, o que tem de bom lá no carnaval pra galera desviar? Mano, aí tem a galera pulando, a galera dançando, a galera bebendo, a galera gritando, a galera saltitando, rodando. Parece festa de parente que não é convertido. Já viu? Não sei se na sua família tem. Sempre tem aquelas festas. Porque essas festas são embaçadas, mano. Porque sempre chega alguém pra ir na festa e tá mó sonzão alto e a galera gritando e dançando. E não dá, não adianta você chamar. Normalmente é festa de pobre. Porque festa de pobre, na casa não tem campainha. Aí não tem outra solução. Você tenta gritar também não dá. Você tenta bater palma também não dá. E o que você tem que fazer? Você tem que soltar um rojão na frente da casa. Pobre fala alto pra caramba dentro de casa. Parece que tá brigando com você. A pessoa tá conversando, parece que tá brigando. Tá um tio de um lado assalto, outro tio lá do outro. Eles conversam, parece que tá xingando. Antes de conversar o carnaval, eu falei com o jovem. Foi mais ou menos assim a conversa. Mano, você vai no carnaval. Cuidado pra você não pegar alguma doença. Como assim doença? 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 E ele pegou a doença. Idiotice crônica. Todo ano, cara. Eu não aguento todo ano. Todo ano, uma pancada de jovens saindo da igreja. Desviam tanto. Tem gente, tem crente que desvia tanto no carnaval. É o apelido do ex de crente, obra da Tamoio. Tanto desvio que tem. De verdade, é muita coisa do capeta esse negócio de carnaval. Eu tenho certeza, porque nesses blocos aí, velho, quando aparece um crente, é certeza que o satanás grita. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Tem uma escritora cristã que ela escreveu um livro chamado A Divina Revelação do Inferno. Desconfio que Deus deve ter levado ela até o carnaval da minha cidade. Por isso que ela escreveu esse livro. Eu não sei ainda porque que as meninas no carnaval colocam chifrinho. Sei lá, parece as dançarinhas do diabo, as diabetes. O que que acontece, velho? A pessoa desvia no carnaval, se afasta de Deus, aí passa o carnaval, volta, parece um cão arrependido do Chaves que vem com o rabinho para baixo, as orelhas caídas, blá blá blá. É mais ou menos assim, ó. Janeiro. Eu te amo, Jesus. Fevereiro. Uhul, carnaval chegando. É só pegação, diversão. Março. Eu voltei. Eu voltei, Zé, me perdoa. Eu nunca mais vou desviar. Até o próximo carnaval. Tá bom, agora vamos mais para a parte séria desse vídeo. Sabe como é que a Bíblia chama você? Você que dá uma passeadinha no carnaval, você que saiu da igreja, você joga, você velho também, sei lá o que que você é, desviou aí nesse período do carnaval. A Bíblia chama você de cachorro que volta ao vômito. Te chama de prostituta. E eu não tô falando, não é uma ofensa natural, não é ofensa carnal. É algo espiritual. O que que é uma prostituta pra Deus? É alguém que se vendeu por pouco e trocou Deus pelos prazeres desse mundo, pelos prazeres da carne. Não sou eu que tô falando isso, não. Não é o Lucas Rude que tá falando isso, não. Senão o pessoal vai nos comentar, o Lucas Rude me chamou de prostituta. O Lucas Rude me chamou de cadela. Meu, vai ler a Bíblia primeiro, porque se você lesse a Bíblia, nem no carnaval você ia, ó. Na moral, na moral mesmo, cara. Me ouve, me ouve. É sério, você quer mesmo pro céu? Eu acho que a vida com Jesus é um conto de fadas, é isso? Você acha que não existe céu e inferno? Você só vai acreditar o dia que você chegar lá, tá? E largar Jesus pra curtir o prazer da carne, fazer um sexo e correr o risco de pegar uma doença, você reflita. Ora antes. Fala assim, Deus, eu quero desviar, eu quero ver se você vai ter coragem de abandonar Jesus por isso. Você vai trocar suas experiências maravilhosas com Jesus por três dias de prazer na carne? Os únicos três dias que me deram prazer nessa vida foram o da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Jesus morreu, foi sepultar, ressuscitou em três dias. Agora você, muitas vezes, no carnaval, morre espiritualmente em três dias e não ressuscita. Quem garante que você vai voltar? Meu, você quer curtir mesmo o carnaval? Meu, vai jejuar, vai orar, vai procurar um retiro pra você participar, porque é uma luta, é uma luta contra a sua vida, principalmente se você tinha muitas experiências no mundo, muitas experiências com carnaval. Mas o Espírito Santo está dentro de você. Ele é o Espírito mais poderoso do universo. Você não entendeu ainda, cabeção? Não, eu tenho raiva do carnaval, eu odeio o carnaval. Eu amo as vidas que estão lá e precisam ser resgatadas. Isso eu amo. Eu não odeio as pessoas. Entenda, eu quero que você entenda. Preste atenção, você que está vendo esse vídeo, pra você não entender errado. Eu odeio a festa. Porque a gente sabe que é adoração a outros deuses. Adoração a demônio! Se você está vendo esse vídeo, fique firme na palavra, fique firme na caminhada, fique firme na oração e no jejum, porque você vai ser forte espiritualmente. Porque Jesus Cristo está dentro de você, amém? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Compartilha aí esse vídeo nas redes sociais. Deus te ama muito, ok? E é isso, gente. Fiquem com Deus e tchau. Aí, Lucão, pô, da hora essa mensagem, mano. Quer saber ano que vem? Não vou desviar não, mano. Eu vou me firmar com Deus. É isso que eu quero, velho.